O que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta das coisas passadas. Estes versículos estão em sintonia com o ensinamento do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que diz que os eventos do passado eram figuras dos eventos que teriam lugar no futuro. De maneira que se eu quiser saber ou decifrar o futuro, eu preciso lançar os meus olhos, para o passado. E, além desses textos, vamos ver o que a nossa profetisa ensina sobre o passado que lança luz ao futuro. Ellen White escreveu Segundo texto, Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Várias pessoas têm ficado bastante entusiasmadas com todos os eventos que têm tomado lugar no cenário mundial nos últimos dias. Muitas pessoas estão agindo precipitadamente. Outros acham que é só mais uma epidemia, esta do Covid-19 e o coronavírus. Outros acham que é momento de, agora sim, avançar mais enfaticamente na pregação do Evangelho. Outros creem que é momento de ter uma preparação pessoal mais rigorosa. Enfim, os pensamentos estão a borbulhar diante do cenário que nos encontramos. Recentemente gravamos um vídeo sobre a situação de o povo de Deus ir para o campo. E muitas pessoas têm entrado em contato conosco pedindo para que gravássemos mais vídeos, especialmente apresentando aspectos mais práticos de como ir para o campo. E, por exemplo, uma pessoa perguntou Por que eu não posso esperar o decreto dominical? Outra pessoa me indagou Por que eu não posso esperar o tempo de angústia? Porque, afinal, muitos homens que são conhecedores da palavra também estão a pregar sobre o assunto e dizem que, tranquilamente, podemos esperar o tempo de angústia para sair da cidade para o campo. Bom, de fato, são importantes perguntas. E nós vamos começar uma pequena série de alguns vídeos. Esse vai ser a primeira parte, com o título Por que não devemos esperar o decreto dominical para sair das cidades? E vai ser seguido por outros vídeos. O objetivo desta primeira reflexão, o tema a ser abordado hoje, é mostrar quais implicações bíblicas vamos ter se deixarmos para sair das cidades nos últimos momentos. Ou seja, a partir do decreto dominical. Nesta primeira parte, eu gostaria de deter-me um pouquinho falando para vocês sobre o que seria o decreto dominical. E eu gostaria de usar Daniel, capítulo 6, para nos dar um norte e apresentar-nos o que seria o decreto dominical. Só vale ressaltar que Daniel, capítulo 6, assim como outros capítulos de Daniel, apresentam de maneira simbólica o que seria o decreto dominical. Por isso, irmãos, que eu aproveito a oportunidade para incentivar cada um ao estudo individual. Nós até gravamos um vídeo, algum tempo atrás, falando dos males de pessoas que são papas sermões de internet, ou seja, viciadas em sermões de internet. É interessante checar os vídeos na internet, mas mais importante que isto é conferir para ver se aquilo que o pregador está falando de fato está em harmonia com o espírito de profecia. Então aqui eu tenho, por exemplo, os meus livros, como vocês podem ver. Esta primeira coleção é a minha coleção dos livros de Ellen White, primeira edição em língua portuguesa. Depois eu tenho aqui os outros que já são mais contemporâneos, uma tradução mais nova. E eu procuro sempre estar checando tudo aquilo que eu ouço para ver se está em harmonia com o Assim Diz o Senhor. Voltando agora aqui para o nosso tema, o assunto do decreto dominical é bastante debatido em todas as partes, não só na Bíblia, quanto no espírito de profecia. Então o que seria o decreto dominical? Vamos responder já esta pergunta. Daniel capítulo 6, no verso 7, diz assim, Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, conselheiros e governadores concordam unanimemente em promulgar um edito real e confirmar um decreto que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 8, agora, pois, ó rei, confirma o decreto. Ok, se avaliarmos mais profundamente Daniel 6, nós vamos ver que estes homens representam o poder religioso. E o texto diz que toda a liderança do império, que nestes dias aqui, de Daniel 6, era o império mundial, concordavam em se estabelecer um decreto, privando as pessoas da liberdade religiosa. Então, o decreto dominical vai ser uma emenda de lei que vai proibir, por lei, as pessoas de adorarem algum dia que não seja no domingo. Veja bem, o decreto dominical não vai proibir adoração, mas vai restringi-la a um dia específico. Qual dia? O domingo. Então, podemos olhar para os países estatais que existem hoje. No Oriente Médio, por exemplo, existem países que a religião do Estado é o islamismo. Então, qualquer infligimento a uma doutrina do islamismo equivale ao quebrantamento da lei deste país. Quando olhamos para a Idade Média, por exemplo, qualquer pessoa que descumprisse algum decreto que na feita foi estabelecido pelo catolicismo era crime civil. Então, o grande perigo do decreto dominical é que, se eu não atendo às doutrinas estabelecidas, eu vou estar cometendo não um crime eclesiástico somente, mas também um crime civil. Pois, um crime eclesiástico seria equivalente a um crime civil. Então, qualquer pessoa que adorar em um dia que não seja o domingo, que este decreto vai prescrever, como as palavras de Daniel nos diz, vai ser morto. Todos terão que se submeter a este decreto. Então, resumindo a ideia, o decreto dominical vai tornar obrigatória a adoração somente no dia de domingo. Então, isso é muito importante de entender. Neste momento, a liberdade religiosa vai ser removida. Eu não vou ter a quem recorrer. Por quê? Porque o Estado, que é o único que poderá me defender neste momento, vai ter também aderido a esta religião. Se eu imprigir qualquer doutrina que o Estado, em consonância com a religião, estabelece, eu vou ter cometido um crime civil, passivo de multas, prisões e, por fim, a morte. Isso é decreto dominical. No caso aqui de Daniel 6, foi assinado esse decreto dominical pelo poder civil, sugerido pelo poder religioso, e Daniel, que era fiel, sofreu a penalidade desse decreto. Mas Deus o salvou. Assim como ele, nos últimos dias, vai salvar alguns, ao passo que muitos outros vão depor a sua vida como mártires. Ao início do estudo, eu fiz menções à necessidade de olharmos para o passado para identificarmos o futuro. E a proposta deste primeiro tema é mostrar por que não podemos esperar o decreto dominical para fugirmos das cidades ou para sairmos das cidades, porque agora não seria fuga. Seria simplesmente um retirar-se da cidade. Talvez um pouco atrasados. Mas eu espero os momentos por vir onde a crise vai instalar-se de maneira mais rigorosa, certamente vai ser fuga. Eu gostaria de avaliar com vocês, uma vez que o passado lança a luz sobre o futuro, as circunstâncias que envolveram o decreto dominical que aconteceu nos dias de Daniel, capítulo 3. Daniel 3, versículo 1, diz E o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Este evento é uma representação do decreto dominical. Eu gostaria que você agora prestasse bastante atenção e raciocinasse comigo na experiência e em todo o enredo que aconteceu aqui em Daniel 3. Manuscript Releases, volume 14, na página 91, diz Está se levantando um sábado idólatra. Assim como se levantou uma imagem no vale de Dura, e como Nabucodonosor, rei de Babilônia, decretou que todos os que não adorassem a imagem fossem mortos, assim também terá uma prova nesses últimos dias, quando for estabelecido o decreto dominical. Então, esse texto é maravilhoso porque ele diz que a estátua de ouro levantada no campo de Dura é uma representação do estabelecimento do decreto dominical. Segundo texto, está em eventos finais, diz o seguinte, A história se repetirá. A religião falsa será novamente exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia no campo de Dura. A todas as nações, língua e povos, se ordenará que venerem este sábado espúrio. O decreto impondo a veneração deste dia se estenderá a todo mundo. Irmãos, esses textos são maravilhosos. Por quê? Porque eles indicam que as mesmas circunstâncias que aconteceram ali em Daniel 3 serão as mesmas circunstâncias que vão ter lugar agora, nestes últimos dias, quando o decreto dominical for estabelecido. E eu quero agora com vocês avaliar alguns textos aqui de Daniel 3, versículo 10, que diz, Tu, ó rei, fizestes um decreto. Então, naqueles dias, houve também um decreto. E eu quero avaliar com vocês esse aspecto. Quando esse decreto foi estabelecido, a população comum teve alguma oportunidade de fazer ou tomar alguma decisão evasiva? Não. Daniel 3 diz, no verso 2, que os príncipes, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, capitães oficiais, etc, 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 diz que todos já sabiam da intenção de Nabucodonosor de levantar uma estátua. Representa o decreto dominical a qual todos deveriam adorar. E o verso 4 diz, E o arauto apregoava em alta voz ao povo, dizendo, Ordena-se a vós, ó povo, nações e línguas, que quando ouvirdes o som dos instrumentos, todos vós devem se prostrar diante da estátua. Verso 6, e adorar. Se não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha do fogo presente. Eu não quero me delongar nesse vídeo, porque eu gostaria que a impressão fosse feita no coração pelo Espírito Santo, e não por minhas palavras. Irmãos, esse texto está dizendo que quando o decreto dominical foi estabelecido lá em Daniel, capítulo 3, o povo não teve tempo para a fuga. O povo teve que tomar uma decisão. Adora e não morre. Não adora e morre. Ah, mas então quer dizer que ninguém se salva no decreto dominical? Obviamente que muitos poderão se salvar no decreto dominical. Os da undécima hora, por exemplo, muitos vão se salvar. Aqueles que vão se tornar os 145 mil, o restante, todos vão se tornar mártires. Mas, meus irmãos, a questão é que existe um risco muito grande para nós que conhecemos a verdade deixarmos isto acontecer. Pois, nesse decreto dominical, onde toda a nação judaica estava presente, líderes, povo comum, sacerdotes, quantos por cento, quantos não adoraram a imagem? Somente três. de toda a nação judaica que eram os adventistas daqueles dias, somente três não dobraram os joelhos. O restante todo dobraram os seus joelhos e cederam ao decreto dominical. Então, o que acontece? Hoje, se eu deixar para os últimos momentos para ir da cidade para o campo, corre-se o risco de eu receber o selo da besta na mão, porque na fronte só vai receber aquele que for consciente da mensagem que está sendo pregada, ou seja, o domingo é o dia do Senhor. Mas, para o adventista do sétimo dia, que é conhecedor da verdade, como ele não vai receber o selo na fronte, se não na mão? Porque ele vai ceder ao decreto dominical por transigência, porque não vai querer perder a vida, não vai querer ver a família passar necessidades. Então, Daniel 3 nos indica que quando sair o decreto dominical, o nosso caráter não vai ser formado, se não revelado. Os três hebreus no capítulo 3, verso 16 a 18, disseram, ainda que morramos, não vamos adorar essa estátua. Eles não formaram o caráter no momento da crise, mas revelaram o caráter no momento da crise. Será que você terá a firmeza dos três hebreus para estarem na cidade e não se dobrarem? ou será melhor estarmos no campo? Onde será mais fácil prepararmos o nosso caráter? Onde não vamos contemplar tantas coisas ofensivas a Deus? Ou tantas coisas que nos puxam ao pecado? Onde as circunstâncias vão ser mais favoráveis para Deus trabalhar em nossa vida? Meus irmãos, o caráter dos três hebreus não foi formado na crise ou no decreto dominical, mas sim foi revelado nessa situação. Se hoje, com a simples epidemia do coronavírus, as pessoas estão perdendo o direito de ir e vir, estão perdendo a liberdade, estão perdendo inclusive a liberdade de adorar, porque igrejas não estão podendo abrir. Isso dificulta o translado da cidade para o campo. esse momento mesmo é quando as pessoas que estão querendo, por exemplo, vir de outros países para o Brasil, que são brasileiros em outros países, estão encontrando terrível dificuldade. Vocês já imaginaram fazer isso em um momento em que milhares vão estar sendo mortos todos os dias? Olhem comigo Daniel capítulo 11, versículo 44. Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão e sairão com grande furor para destruir e matar a muitos e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará o seu fim. Meus irmãos, Daniel 11 está falando das tendas do palácio e o monte santo. Simplesmente, ele está falando que haverá um decreto dominical, pois tendas é um termo religioso e palácio um termo civil. Então o povo que é o mar grande não vai ter acesso ao monte santo, ou seja, vai ser privado de buscar a Deus como temos liberdade de fazê-lo hoje. E o verso 44 diz que ele sairá para matar a muitos. Apocalipse 6 no versículo 11 nos diz o seguinte e foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram. Nós sabemos que quando a porta da graça se fecha em Apocalipse 15 ninguém morre mais. Naturalmente este grande número de mortos que vai acontecer nos últimos dias terá lugar durante o período do decreto dominical. então no decreto dominical meus irmãos vai ser o período em que a imagem da besta vai matar milhares de pessoas então nós vamos estar vendo cadáveres caindo para todo lado sendo martirizados pela fé será que é momento então de aí fazer preparativos para irmos para o campo? É claro que não nesse período a coisa vai ser muito séria nesse período o nosso caráter simplesmente vai ser revelado e não formado então nós não podemos esperar o decreto dominical pois quando o decreto dominical acontecer até mesmo os nossos irmãos vão estar nos entregando para sermos mortos olhem olhem esse texto aqui na coleção Spau de McGann de Ellen White eu tenho a versão em espanhol tenho aqui também a versão em inglês e nós traduzimos também a coleção para o português aqui é o volume 1 olha que texto tremendo e a propósito orem para que tenhamos condições de publicar logo essa coleção já está traduzido só falta a condição para publicar a coleção Spau de McGann o volume 1 na página 9 diz vi que a besta de dois chifres tinha uma boca e falava como dragão e que seu poder se encontrava em sua cabeça e que o decreto sairia da sua boca vi que as igrejas nominais e os adventistas nominais igual a Judas nos trairão e nos entregarão católicos para obter a sua influência e ir contra a verdade nós estamos falando aqui do período do decreto dominical onde os nossos próprios irmãos diz o texto nos entregarão aos católicos para obter a influência dos católicos contra a verdade os santos então será um povo misterioso nos últimos dias e pouco conhecido aos católicos então nos últimos dias os santos vai ser um povo desconhecido mas as igrejas e os adventistas nominais que conhecem a nossa fé e os nossos costumes nos aborrecerão devido ao sábado pois não podem reputar com solidez essa doutrina trairão os santos e os entregarão aos católicos dizendo estes ignoram as instituições do povo quer dizer eles guardam o sábado e são indiferentes para com o domingo então os católicos imporão aos protestantes para que eles emitam um decreto dizendo que todo aquele que não observar o primeiro dia da semana em lugar do sétimo dia deve ser morto e os católicos cujo número era grande seporão do lado dos protestantes os católicos darão o seu poder a imagem da besta meus irmãos esse texto é muito relevante porque ele diz que no decreto dominical nós não vamos poder contar com o companheirismo nem mesmo dos nossos irmãos será de fato um momento de fuga então eu gostaria de terminar com vocês fazendo a seguinte reflexão meus amados se nesse momento algumas pessoas são contra aqueles que estão saindo para o campo acusando-os de fanáticos de dissidentes de alarmistas de ociosos porque querem ir para o campo e não trabalhar na cidade pregando o evangelho quando sair o decreto dominical estas mesmas pessoas que estão se opondo àqueles que querem ir para o campo vão nos matar vão nos entregar para ser mortos não haverá mais momento seguro para ir para o campo os textos estão aí os textos são claros o momento de ir para o campo é hoje já com atraso então não postergue mais a sua saída para o campo não é momento tampouco de desespero pois no momento de desespero e precipitação não faltará decisões equivocadas mas ore decididamente ao Senhor mas com a certeza de que se Ele abrir os caminhos certamente Ele vai te dar força para você trilhar por Ele então não é seguro esperar o decreto dominical não é seguro no decreto dominical muitos vão estar sendo martirizados uma proibição vai se instalar hoje eu estou querendo transferir o terreno do IAG para o nome do IAG e não estou conseguindo muitas pessoas querem sair às vezes de outro país para voltar para o Brasil não está conseguindo outras pessoas querem realizar outras atividades não estão conseguindo simplesmente por leis locais por causa de uma epidemia vocês já imaginaram como o mundo vai ser quando sair um decreto dominical internacional nós não teremos mais o privilégio de ir e vir a liberdade religiosa vai ser removida se você insistir em guardar o sábado você vai ser morto será que vai ser momento então de pacatamente e tranquilamente irmos para o campo nos preparar para termos a nossa horta não será o momento de decisões finais então não espere para a última hora a decisão que necessita ser tomada hoje busque a Deus enquanto há tempo pois se você esperar o decreto dominical para se preparar para o campo eu temo que poderá ser tarde demais e a oportunidade vai ter passado em nosso próximo encontro nós vamos ver porque não podemos esperar também o tempo de angústia para sair para os campos nós vamos ver que pior do que esperar o decreto dominical é esperar o tempo de angústia e pior ainda que esperar o tempo de angústia é esperar o decreto de morte como alguns têm ensinado não deixem de compartilhar esse vídeo não deixem de deixar aqui o seu like também e se você tiver alguma contribuição ou algum tema a ser gravado entre em contato conosco o objetivo é gravar alguns vídeos e depois chegar a um momento em que nós vamos fazer vídeos práticos os próximos o segundo ainda talvez vai ser nessa mesma linha mas já o terceiro vai ser um vídeo prático de passo a passo um preparativo passo a passo de como sair das cidades para os campos agradeço a todos pelo carinho e até o nosso próximo encontro tchau 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 tchau